A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Nova Era TV, com você na Festa Nacional do Pinhão. Prefeito Sauron, é importante esse ato hoje para consolidar uma grande proposta para a Lages. Obrigando a Nova Era, você, Paulinho. De fato, o início da Festa do Pinhão, o clima está ótimo. Não o clima quente e o frio, o clima do sentimento. O humor das pessoas e o Swan TV, uma extraordinária festa. E hoje aqui foi, além do projeto Finiza, que é um projeto de 50 milhões, que a Câmara nos autorizou. Hoje foi assinado 35, mas também o governador confirmou hoje aqui a vinda dos 4 milhões que faltam para a revitalização do mercado público, que na verdade, você que já conhece, não era revitalização. É um mercado público novo, duas vezes maior daquele que era. E final, o início do ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar entregando à comunidade de Lages, da região, mais esse importante acontecimento. Como dia 23 de novembro já está marcado, eu convidei publicamente o governador para vir a Lages, que é a inauguração da revitalização do Caçadão João Costa. Parabéns. E a festa, então, é só curtir até o dia 23, prefeito? Só curtir falta, é isso que vocês da imprensa, né, que vocês estão fazendo, chamar o público para cá. Vocês estão fazendo com muita maestria, com muita qualidade e a festa é boa, com frio, com boa gastronomia, com bons shows, mas com o Lageno aqui, anfitrionando todas as pessoas de fora que vêm para cá. Juliano Polesi, vice-prefeito da cidade. Juliano, a festa está a contento, você que está acompanhando nesses bastidores desde o início, como é que podemos avaliar? Sem sombra de dúvida, né, a festa nos, inclusive, surpreendeu no primeiro dia, pelo grande público que compareceu ao Parque de Exposições em relação aos últimos anos, o bailinho da realeza foi um sucesso e a gente está muito feliz com a presença da nossa vice-governadora, a presença do governador, de muitas autoridades e do público em geral. Aprovando as inovações, né, como aquele espaço com 14 restaurantes, com a gastronomia típica da nossa região, com pratos muito bem elaborados e que atraem ainda mais público para que a gente possa fazer dessa 31ª edição a melhor festa do pinhão de toda a história. Uma pergunta importante para ser feita, Juliano, a licitação da Festa Nacional do Pinhão está para acontecer. Existe um certo risco dela se tornar vazia? Não, a gente espera, muito pelo contrário, que tenham muitas empresas interessadas, justamente pelo sucesso que ela tem sido nesses últimos anos. Veja que em 2017, com todo o problema da enchente, 2018, com a greve dos caminhoneiros, mesmo assim fizemos uma grande festa. E esse ano, com previsão de tempo bom, durante toda a festa, nós, sem sombra de dúvida, vamos ter uma grande presença, uma presença maciça da população, o que vai atrair ainda mais empresas que têm interesse, que trabalham nesse negócio, que têm know-how na gestão de festas. E a gente espera que a licitação possa ter muitos participantes e que aqueles que apresentarem a melhor proposta, dentro das condições que serão exigidas pela Prefeitura do município de Lages, possam executar pelos próximos cinco anos. Governador, o senhor, presente em Lages, curtindo a Festa Nacional do Pinhão, ontem não pôde estar presente na abertura, mas hoje cumprindo uma promessa. Exatamente, eu disse que estaria aqui, a gente gosta muito de estar em Lages, me sinto muito à vontade de estar com o povo lagiano, um local muito receptivo. E a festa me agrada, é uma festa nacional, não é uma festa só de Lages, vem gente de tudo quanto é lugar do Estado e do país. E o governo estar aqui também, além de eu gostar de me sentir bem na festa, demonstra que a gente valoriza essa tradição que se resgata aqui, que se mostra ao mundo e ao Brasil, a tradição aqui do Planalto, o que a gente produz, a nossa cultura, então é muito bom estar com vocês aqui. Os recursos então para o município, para consolidar também esses convênios entre o governo e o município. Exato, havia 108 convênios atrasados, que os governos anteriores deixaram de saudar, da ordem de 65 milhões de reais, e o governo do Estado, na nossa gestão, vai pagar todos eles, para depois firmar novos convênios. Portanto, hoje consolida-se aqui, tanto a questão do calçadão, que a gente já havia repassado essa condição para o prefeito, e também agora o mercado público, mais 4 milhões, deve ser em torno de uns 15 milhões que o Estado entrega nesses convênios anteriormente firmados aqui para Lages. Boa festa. Obrigado a todos vocês, um abraço. Pessoal, nós aqui da Nova Era TV, acompanhando assinaturas de convênios do município com a Caixa Econômica Federal para vários projetos. Um deles, a revitalização do mercado público, que tivemos uma boa notícia por parte do governador do Estado, que anunciou aí o repasse de 4 milhões, e teremos então, até o final do ano, quem sabe, a inauguração do mercado público. Boas notícias para Lages, e a festa bombando aí fora, e a gente vai curtir a partir de agora mais um pouquinho. Valeu, céu, e a gente entra em qualquer momento, falando também em assuntos importantes, que não só a festa oferece, mas também convênios, assim, desses oficiais que acontecem, que se tornam boa notícia. Até uma próxima. Nova Era TV, com você na Festa Nacional do Pinhão. Na segunda noite da Festa Nacional do Pinhão, a gente está mais uma vez na Casa da Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL. Aqui ao lado, Marquinhos Tortelli, presidente da entidade, e conversando um pouquinho conosco para dizer o que você sentiu desde esse primeiro dia de festa na sexta-feira, Marco. Ah, foi muito bom, né, muito bonito. Ontem foi um dia muito agradável, né, foi o lançamento da festa, eu acho que estava muito bacana, estava muito prestigiado também, né. E eu acho que, assim, a Festa do Pinhão já faz parte da nossa cidade, né. A gente precisa disso, eu acho que aumenta a economia, aumenta o emprego, né. Eu acho que todo mundo ganha com isso. E vocês da CDL sempre presentes, sempre marcando esse ponto aqui, que se tornou tradicional, inclusive. Não, a gente está aqui para isso mesmo, né, para atender o turista, né, atender o comerciante, os colegas, os parceiros. Nós estamos aqui para embelezar a festa. E daqui para frente, ainda a festa tem uma semanada pela frente, o que se espera? Ah, a gente espera coisa boa, né, a gente está aqui, está torcendo para a festa também, né, que tudo dê certo, que venha o frio, né, que a gente está precisando um pouquinho também, né. Mas a gente espera que seja um sucesso, né. Esse ano, pelo menos, não tem enchente, não tem greve de caminhoneiro, tudo está propício. Não, tudo está propício. Eu acho que a cidade vai ganhar muito com isso. Marquinhos, parabéns pelo trabalho também na CDL. E alguma novidade à parte que possa contar para a gente, antecipando já. Aliás, tem um festival de inverno, logo, logo, que vocês da CDL estão promovendo, que é o Pós-Festa do Pinhão. Uma iniciativa que eu elogiei muito, inclusive, no meu blog e no meu programa, Tema Livre da Nova Era, essa semana. Isso aí mesmo, Paulo. Esse é um projeto que a gente já está vindo há quatro, cinco anos já, né, e é algo que está dando certo. E a gente está pensando isso em melhorar um pouco mais ainda o ano que vem ainda, né. Então a gente vai ter o lançamento desse ano e tal, do Serra Catarina, que a gente vai fazer lá no Sesc, lá no centro da cidade ali, né. Que dia? Dia primeiro, dia 30, dia primeiro. Não sei, dia vem certo. De julho? De julho, isso mesmo. Quer dizer, vocês vão estar lá, a cidade inteira vai estar lá, vai estar convidado e tal. E a gente espera muito disso aí. É para melhorar a região, né. Na cidade, região, né. Trazer o turista, saber o que está acontecendo aqui na cidade, né. Envolver nos eventos, né. E só por curiosidade, quais os municípios além de São Joaquim e Lages? Ah, a verdade é assim, a gente tem que valorizar todos, né. Falar a verdade, né, tem que valorizar todos. Eu acho que todos estão aqui, todo mundo merece. Eu acho que se a cidade e Lages ir bem, todos vão bem também, né. Tem que aproximar, tipo Urubici, Urupema, Bom Jardim. Esses municípios estão já, de uma certa forma, integrando-se? Não, estão integrando, tá. Todos estão integrando ali. Bom Retiro, Urubici, Urupema, São Joaquim. Mas quem vem, quem tiver querendo vir no festival, vai ser bem-vindo. Bacana, obrigado Marquinho. Está aí, a gente marcando presença em mais um dia desta Festa Nacional do Pinhão. Até já. Nova Era TV, com você na Festa Nacional do Pinhão. Música Legenda Adriana Zanotto